Beleza, segundo ano agora, vamos iniciar nossa aula do segundo ano, liberando a entrada. E aí, Dr. Brian, primeiro de hoje. Hello, garoto. Monique. Good morning. Deixa eu liberar aqui a entrada dos outros colegas. Sim, Fernandes e Sofia Mariana, né? Outro é o Kelvin. Quem é o Kelvin? Kelvin Yuri. Você que tá com o nome de Kelvin Yuri, do sexto ano, qual que é o seu nome, meu querido? Não, eu sou o Davi, é que tá o nome do meu irmão. Ok, Davi Marques, né? É. Ok, Davi. Colocada aqui a sua presença. Bom, deixa eu ver se tá gravando a nossa aula. Isso, já estamos gravando. Eu tenho que colocar logo, senão eu esqueço. Toda vez eu acabo que eu esqueço. Fico pra gravar. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui o nosso livro. Nosso trabalho. Tudo bem com vocês? Fusinho. Frio, Brian? Você tá com frio? Eu já sei muita coisa de inglês. Ah, que bom. Agora eu quero saber se você tá com frio. Tá todo enrolado, empacotado. Eu ia falar que eu tô com frio em inglês, não sei não. Tá certo. Eu tô com calor aqui. Em casa, você tem calor. E olha que eu já tomei banho hoje. Sofia, entrou a Sofia. E tem um outro coleguinha aqui. Quem que foi? Que eu não peguei o nome. Deixa eu pegar aqui. Sofia. Luiz Felipe. Tipo, aqui pro Luiz Felipe. É Luiz Felipe Souza ou Luiz Felipe Fernandes? É o Fernandes, não é? É o Fernandes. Fernandes. Isso. Presença aqui pro Fernandes também. Calma aí. O Vitor. Deixa eu liberar o Vitor. Vitor Moreira. Calma aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Também tá escrito o nome da minha irmã. Aí eu vi, mas você eu já sei quem é. Gravei o seu rosto na minha cabeça. Não esqueço mais. É o Brian. Aí não tem problema. É que tem uns assim que eu ainda vou... Tento que lembrar. Principalmente quando tem o nome igual o Davi, que tá com outro nome aí. Porque você aparece, né? Quando a sua irmã tá na aula, aí você aparece por isso que eu sei que é você. Tá certo? Muito bem, galerinha. Então, vamos lá? Vamos dar início? Quem for entrada, a gente vai liberando a entrada. Deixa eu baixo. Vamos lá, então. Good morning pra todo mundo, tá? Hello. Hello. Bom, galerinha. Hoje, nessa aula de inglês, nós iremos com continuidade na Unity 6. Chama My City. My City é minha cidade. Então, nós estamos estudando tudo que tem a ver com as cidades. Né? O que tem dentro de uma cidade. Nós aprendemos o nome de alguns lugares. Agora, vamos botar isso aí pra... Vamos treinar isso aí pra gente não esquecer esses nomes. Então, vamos lá. Abrir o livro na página 70. Page 70. Exercise number two. Bem legal, bem gostosinho de fazer. Trace, color, and choose the answer. Vocês vão cobrir os tracinhos, depois pintar, escolher a resposta correta. Para cada figura, vocês têm duas opções. O que foi, Yasmin? É a parte que eu falei aquele dia que eu queria fazer. Pois é, justamente. Vamos fazer agora. Ó, então, depois que você... Depois que você... Eita, mas tem alguém... O que está acontecendo? Alguém está com algum problema? Se tiver só perguntar. Bom, pelo jeito não. Está tudo ok. Então, é o seguinte, galera. Vocês vão cobrir os tracinhos, pintar, e depois vai escolher a resposta para cada figura. Cada figura tem duas respostas. Ó, letra A. A pergunta é What's this? What's this? Significa o que é isto? A resposta vai ser It's a policy station ou It's a drugstore? E a letra B, a mesma pergunta. What's this? O que é isso? It's a supermarket ou It's a bank? Então, dois minutinhos aí. Dá tempo para vocês fazerem isso aí. O Vitor Moreira, novamente. entrando. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou tomar minha vitamina C com o meu zinco, que eu não quero ficar doente. Mas... O Tio! Vamos terminar em dois minutos. Hã? Isso aqui é muito prático, mas vamos terminar em dois minutos. Tudo bem. Então, eu vou dar três. Pode ser? Tá bom? Cinco minutos, não dez minutos. Não, dez é muito. Nossa aula acaba. Tá bom. Então, vamos lá. Vou dar um tempo legal para vocês. Vai lá, fazendo. Não demora, não. Oi, Tio! Oi! Tio, deixa eu dar... Tio! Não vou conseguir engolir o remédio. É muito grande o comprimido. Tio? Tio! Fala, meu querido. Tio, os comprimidos, eu tô tomando muito alto. Agora eu tô aprendendo. Um dia eu... Eu vou engolir. Deixa eu ver direito. Eu quero engolir. Só não gole. Pronto, acabou. Não, tem dia que eu vou engolir, ele gruda na minha garganta e não desce. Aí fica pregado. Aí eu fico engasgado. Sou péssimo para tomar remédio. Pensa numa pessoa difícil para beber remédio. Também não gosto, Tio. Ai, graças a Deus, passou tudo. Ui, que alívio. Tio! Pai, não tem gosto. Não, mas... Hã? Não tem gosto. Quando ele gruda na garganta da gente, solta um gosto muito e dói. Ô, Tio, quando eu tava com dor de barriga, porque eu tava com um negócio aqui na barriga, meu Deus, eu tive que tomar comprimido todo dia. Pois é. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, senão você tem que falar. Eu também tinha... Pelo menos, por favor. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar com vocês. São oito e sete. Quando for oito e dez, eu vou corrigir, tá bom? Então, vamos lá. Agiliza aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu pergunto. Eu pergunto. Ai, mãe. Oi, Vitor. Fala, meu querido. Eu não sei. Fala, meu querido. Fala, meu querido. Hã? Hã? Eu não te entendi. Deve ter pintado. É pra fazer. O que é pra fazer? É. É na página setenta. Você vai cobrir o tracejado, cobrir todos os tracinhos, vai descobrir que lugar é esse. Aí, depois que você descobriu os tracinhos, pintou, você vai descobrir qual que lugar que é. Aí, você vai marcar um X na resposta correta. Pra cada figura, você tem... Eu só pinto depois que eu falo. Deixa o tio explicar pro Vitor. Pra cada figurinha, você tem duas respostas. Você vai marcar a certa. Tá bom? Tem esse sim. Entendeu, Vitor? Aí, você vai fazer os traçados. Põe aí. Faz os traçados. A gente cobriu os traços pra descobrir que lugar que é. Depois, você vai marcar um X na resposta certa. Eu já sei há muito tempo que lugar que é. Ah, eu também. Só de olhar, eu já sei o que é aí. Todo mundo aqui já sabe. É, né? O médico e o espermicado. É o quê? O que é aí, Armin? Eita! Isso aqui é farmácia e... Supermercado. Isso, muito bem. Isso mesmo. Só que eu vou querer... O que é falar que eu não tenho que adivinhar? Eu vou querer saber em inglês. Supermarket. Supermarket. Ah! Muito bem. É isso mesmo. Resposta. Bom, o Ti tá... Eu tô tentando organizar o seguinte. Como nós temos dois encontros, né? Um a gente usa pra fazer as tarefas e o outro a gente usa pra tirar dúvidas, ok? Vamos tentar fazer dessa forma. Vamos ver se dá certo. Eu tentei fazer com o quarto ano, mas não deu certo, não. Porque tinham as tarefas mais compridas, mais longas. O cartão tem mais menino. Hã? O que, Sofia? É que o cartão tem menino. Não dá pra fazer certo. Mas é não. Porque a tarefa deles era mais longa. Tinha que são mais compridas. Demorava mais pra fazer. Apesar que essa aqui também demora. Porque pra pintar com capricho, né? Tem que ser com calma. Não precisa ser correndo, né? Então, o tio não quer que faça nada correndo, tá? Eu tô terminando a primeira, tio. Pra ficar bonita. Pra não ficar feio. Essas tarefas... Essas tarefas que tem de pintar, a gente vai passando e depois a gente volta e pinta, entendeu? Não tem problema, não. A gente pode seguir. Isso, é isso mesmo. O hotel é supermercado. Supermarket. Fala inglês, minha filha. Supermarket. Não sei falar inglês, tio. Eu estou te ensinando. Supermarket. O tio, eu tenho um trabalho. Um adicionado do Brasil. Português. É, português, inglês e um espanhol. Bora, que beleza. Legal. Eu tenho um grande diário. Dicionário, Yasmin. Essa é língua. Outro de inglês. E tem outro lá que eu não sei qual é o nome. É lá da Rússia. Então, vamos lá. Yasmin, fazendo a tarefa. Você para para falar, aí demora. O Brian está terminando a dele ali já. Já, Brian? Pronto. Estou. Opa, o Guilherme e o Felipe entrando. Vamos liberar a entrada desses garotos? Guilherme. E o Felipe. Ótimo. Ótimo. A turminha não está participando mais. Estou gostando de ver. Deixa eu ver qual é. E ainda fala uma parte de dentro que eu esqueci. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem com vocês? Beleza, graças a Deus. Eu cheguei agora do trabalho. Os meninos estão indo aqui ainda. Um alívio esparramado do sofá. Mas eu vou ficar com o áudio aqui ligado. Nós começamos agora mesmo. Essa é a primeira tarefa que nós estamos fazendo. É a página 70, exercício 2. É para cobrir os traços sejados aí. Pintar a figura e depois marcar qual é a figura. O que significa essa figura? Tá bom? Tá certo. Obrigada. A gente vai acompanhando aqui, tá? Bom, galerinha. Deixa eu ver aqui. Na aula que vem vai ter uma coisa bem legal. Vamos fazer um negócio bem legalzinho. Uma brincadeira bem joia. Mas na aula que vem. Hoje não. Vai ser na outra quarta. Na outra quarta. Eu queria que fosse a primeira aula. Um de inglês. Você queria que fosse a primeira? É porque na primeira aula de... Não, eu tô falando... Não, eu tô falando, mãe. Porque na primeira aula. Aí, igual a tia, que a gente fez uma brincadeira também na primeira aula. Pois é, mas é semana que vem. Não é a próxima aula. Quem é que me chamou aí, além do Brian, que ela falou comigo? Eu. Quantos outros? Eu, quem fala o nome? Davi. Calma aí, Davi. Deixa eu te achar aqui. Oi, Davi. Fale. Hoje é o aniversário da minha mãe. Olha. Deus, parabéns pra ela. Por mim. Tá bom? Eu, pode falar? É... É o quê? É quarta? É quarta? Vai ser na outra quarta. A gente já vai começar a aula fazendo uma brincadeira. Na próxima quarta. Bom, galera. Então, vamos lá. Vou dar a resposta dessa página. Sim, eu perguntei. Eu achei que antes foi o aniversário do meu tio. Hum... Mas depois eu... Quarta-feira. Quando você terminou? Porque a gente já não pode começar a pintar? Porque é quarta-feira que vem é meu aniversário. Olha, que beleza. Vamos cantar parabéns aqui na aula, hein? Então vai pra ver, sua preguiça. Meu Deus. Nós vamos comemorar aqui. Não, não. 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 Quem já contornou, deixa pra pintar depois, tá bom? Vamos deixar a pintura pra depois, que ela demora mais. Então não dá tempo. Não. Vamos marcar agora qual é a resposta dessas figuras. A letra A. Ah, essa é a gente vai escrever e você escreve. A letra A, eu vou perguntar pra vocês. Aí nós vamos marcar aqui. A letra A, Vitor. O que é isso? É uma poli-stácia ou é uma droga? Uma droga. Muito bem. Então a resposta é... Olha onde a estrelinha tá aí, ó. É uma droga. Então vai marcar o X onde você é a estrelinha. É agora a letra B. Aqui, mãe. É uma supermercada ou é uma banca? Supermarket. Supermarket. Muito bem. Então, opa, cadê a estrelinha? Tá fugindo. Vai marcar onde a estrelinha pulou e agora, ó. It's a supermarket. Ok? Sério que eu tô no supermercado, tio? É um supermercado. Isso aí não é um banco, né? É um supermercado, ok? É um drugstore. Então, o primeiro é drugstore. O segundo é supermarket. Vamos agora, então, para a página. Depois vocês voltam... Eu não terminei. Quem que não terminou? Sofia Faria. Sofia Faria. Deixa eu te explicar. Você vai marcar o X, igual o tio falou. Depois você volta e pinta. Combinado? Eu não tô pintando. Eu tô indo no tracejado. Então, vamos. Agiliza. Só não dá tempo. Para, Sofia, que já são 8, 18 e 18. Não, não dá tempo da gente fazer todas as tarefas. Tio, eu já tô na próxima tarefa. Tá, então calma aí que o tio vai explicar o que nós vamos fazer. Calma aí. A próxima tarefa é ter que ouvir o áudio, tá? Você tem que ter calma. Deixa eu levantar aqui, só para eu confirmar aqui. Eu não tenho calma com a Sofia, tio? Não, mas eu tenho calma com ela, sim. Eu tenho. Eu gosto muito da Sofia. Tenho calma com ela. Tanto que eu tô esperando ela concluir. Né, Sofia? Eita, tio. Esqueci de controlar um negocinho aqui. Bom, enquanto isso, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. O Brian tá ok? Só vai falar para mim quem estiver ok. Só para eu saber. Brian, tudo beleza? Ok. O Davi, como é que tá o Davi? O Davi, eu só vou mandar carinho para o senhor, porque o senhor tá conversando demais. Deve estar cansado de falar. Eu também vou mandar só carinho. Tá certo. Vocês fazem no dedinho e carinho, tá beleza. O Davi, como é que o Davi tá? Já terminou ou não? Davi, levantou a mão. O que você quer falar, Davi? A gente, quando levanta a mãozinha, porque você queria falar alguma coisa. É que eu já terminei. Ok. E a Sofia Mariana? O que eu tô fazendo? Tô quase terminando. Então termina, rapidinho. Demora não. A Yasmin Fernandes. A Yasmin Fernandes. A Sofia Mariana tá fazendo. É, que foi, Davi? Quer falar alguma coisa? Agora é que faz. Calma, que eu vou falar. Espera aí. Luiz, como é que tá o Luiz Felipe? Já fez? Faz assim pra mim, se tiver feito, Luiz. Se não tiver, faz assim. Ok, Luiz. E o Vitor? Como é que tá o Vitor aí? Eu tô terminando. Ok, beleza. Aí vocês vão fazer o seguinte. Termina de comigo. Já do Marcos. Aí depois vocês pintam a figura, tá bom? Vou deixar pra pintar depois. Que a próxima tarefa também vai ser de pintar. Só que a próxima tarefa pra pintar, nós temos que ouvir o áudio. Então nós vamos, eu vou colocar o áudio, pra gente poder ouvir e pintar a tarefa. Eu não vou bater aqui, não. Eu tô aqui. Por isso que tem que... Até agora já tá transizando ainda. Supermercado. Meu Deus, menina. Não, Yasmin, não conversa agora. Não, se você tá conversando, Yasmin. Ela demora. Tá, Yasmin, deixa... Eu já até esqueci disso. Aí ela até sumiu, a Sofia. Até desligou a câmera dela. Não vamos deixar ela fazer tranquila. Porque senão a gente já conhece. Ela apela aí dando tudo. Tem que ter muita cautela, muita calma nessa hora. Tem que ter calma com ela, porque se não tiver, ela... Vai, a Yasmin também sumiu daqui. O que aconteceu com a Yasmin? Ah, tá aqui. Achei. Bom, galerinha, já são oito e vinte e dois. Eu vou passar pro próximo, porque senão não dá tempo. Então vamos lá na próxima questão. Depois a gente... Qualquer coisa, a gente tira a dúvida no próximo encontro. Vamos lá. Página setenta e um. Todo mundo vai pra página setenta e um pra entender o que a gente tem que fazer lá. Eu já tô nessa página há muito tempo. Ok. Exercise 1. Listen, read, and color. Escute, leia e pinte. Então vamos ouvir o áudio, que eu vou colocar aí pra vocês. Tá? Todo mundo prestando atenção no áudio. Vamos lá. It is a green park. It is a yellow bank. It is an orange post office. It is a brown supermarket. It is a blue police station. It is a pink drugstore. It is a red school. It is a green hospital. Ok. Quando o Tita passa no áudio, não é legal a gente conversar, porque atrapalha quem está ouvindo. Se conversar no momento do áudio, o coleguinha não escuta e não entende. Bom, ele falou aí oito frases. Cada frase falando a cor e o nome do lugar. Então vamos ler, eu vou ler com vocês para vocês poderem pintar. Bom, começando. It is, repete comigo. It is... It is... It is... It is... A green park. A green park. A green park. Então nós vamos pintar o parque de que cor? Que cor? Verde. Verde. Vamos ler a próxima frase. Vamos ler a próxima frase. Repete comigo. It is... It is... It is... A yellow... A yellow park. A yellow park. A cor que eu vou pintar o bank. Amarelo. Amarelo. Ok, vamos ler a próxima frase. O Tita, eu não sei falar inglês, eu não estou entendendo. Uai, mas eu tenho... Então presta atenção, Yasmin, é para repetir comigo. Vamos lá, vou ler novamente. Então vou ler para vocês entenderem aí. Repete comigo. It is... It is... An orange... An orange... Post office. Post office. Pró. Que cor que eu vou pintar o post office? Amarelo. Lá. Próxima frase. It is... It is... Que barulho é esse? A blue... A blue... A blue... Policistation. 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 Que cor que eu vou pintar o post office? Azul. Azul. Piu, essa tarefa aqui vai falar do sistema? Que barulho é azul? Ela vai achar a gente? Continuando. It is... It is... A pink drugstore. A pink drugstore. A pink drugstore. Então que cor que vai ser o drugstore? Red. Red. It is... It is... It is... A red school. A red school. Que cor que vai ser isso? Vermelho. 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 E por último, it is... It is... It is... Gray hospital. Gray hospital. Então que cor que vai ser o hospital? Gray é... Amaral. Gray é 15. Gray é 15. Gray é 15. Muito bem. Muito bem, garoto. Falei todas as coisas. Ninguém responde. Pois é. Só você. Vamos lá. Ó. Eu vou sair aqui agora. Vocês podem começar a pintar essa imagem da cor que tá mandando aí. E a gente vai entrar no próximo encontro. Ok? Bora lá. A questão não chorou, filho. Aí tava lá. Mais uma luz. Mais uma luz.